Fim de semana, muito bom dia Manaus, 11 horas e 4 minutos, hoje tem muita coisa boa no programa agora. Hoje eu tô com um pique total, hein minha gente? Porque hoje tem sertanejo, vai ter muita dancinha aqui nesse estúdio, você não pode perder não. Hoje tem uma super entrevista com o governador do Amazonas, Davi Almeida, que já tá aqui com a gente nos estúdios daqui a pouquinho, tem muita novidade pra gente contar pra você. E tem promoção, tem promoção, hoje tem Reverso, opa! Aquele look top pra você se preparar aí pro Wesley Estafadão, amanhã no sábado. Olha aqui, meu povo, um vale-compras de 100 reais da Reverso hoje, que você não vai perder. Eu vou te ligar ao vivo daqui a pouquinho e você vai dizer alô? Vai dizer alô, Ricardinho? Não! Não, de jeito nenhum. Quando eu te ligar, você não vai dizer alô, vai dizer Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Vamos conferir um pouquinho da Reverso. Sua mãe é especial em todos os momentos. Todos os momentos. No mês das mães, surpreenda com looks incríveis da Reverso 92. Para mães mais modernas, para mães sofisticadas, não importa o estilo, sua mãe sempre será a melhor. Na compra acima de 50 reais, você concorre a prêmios incríveis. Reverso 92, moda masculina e feminina. O iShop São José e Shopping Grande Circular. O seu jeito reverso de ser. O seu jeito reverso de ser. Liga para mim em 3307-3950, que eu vou anotar o seu telefone. Nossa produção vai anotar lá direitinho. E durante o programa, eu vou te ligar ao vivo e eu não quero que você diga alô. Vai dizer alô, Ricardinho? Não! Não, de jeito nenhum. Quando eu te ligar, você atende lá bonitinho e fala Reverso 92, o seu jeito reverso de ser. Olha aí, hein? Fica com a gente, que daqui a pouco tem promoção. Eu vou dar 100 reais para você montar seu look lá na Reverso 92. Agora a gente vai com os destaques do programa agora. Quais são os destaques de hoje, Ingrid? Olha, hoje tem a questão dos venezuelanos. Eles confirmaram que são trazidos aqui a Manaus por atravessadores e são obrigados a pagar para chegar até Boa Vista. Só depois que eles conseguem seguir para a capital do Amazonas. Moradores lá do bairro Amazonino, é o nosso link de hoje. O Bruno Fonseca reclamam da falta de infraestrutura. Uma ponte lá, você vê as imagens aí, uma ponte tem o risco de desabar. O Bruno Fonseca hoje conversou com os moradores, vai mostrar todo esse problema da falta de infraestrutura lá no bairro Amazonino Mendes. Tem polícia hoje, solta a sirene, Ricardinho. A polícia civil já identificou os suspeitos de terem matado a tiros o cantor Melvino de Jesus Júnior. É o Tabandari Júnior, né? Do Júnior e Banda, perdão, lá no município de Codajá. Gente, a 200 quilômetros aqui de Manaus, um crime aí que ainda não foi solucionado, mas a polícia está investigando, viu? A Fundação de Vigilância em Saúde confirmou o primeiro caso de febre amarela este ano aqui no Amazonas. Foi em um homem que veio de Autazos, no interior do estado. E olha, mais de 160 presos que estavam provisoriamente na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa foram transferidos para uma nova unidade prisional. A gente já teve muito problema lá na Raimundo Vidal, mas parece que agora a coisa está se consertando, não é isso? Hoje tem muito sertanejo aqui, ao vivo, porque é sexta-feira e olha, não sai daí não, porque hoje também tem uma entrevista ao vivo com o nosso governador do Amazonas, Davi Almeida. Ele já está aqui com a gente no estúdio, vai falar sobre muita coisa boa, viu gente? Sobre as mudanças, tem um pacote de obras muito bacanas que a gente vai lançar aqui no programa agora e ele vai falar ao vivo com a gente sobre isso. É sobre esses próximos três meses, né? Como é que vão ser os trabalhos nesses próximos três meses. A gente vai voltar já já com isso e muito mais. Fica ligado, não sai daí não. Fica ligado, não sai daí não.